o que é o meu pai é forte nos placos me deu um carro de 18 mas olha só não vem falar que eu não mereço tá já vi falar na revolta do condomínio é você achando no carro Salve, salve, eu faço realidade, o nome é MC, pega com todo o bagulho, bataliquei para a tropa, legal. Rio de Janeiro, 3S, Fit E, Enzo, Front and Block, algo assim, marcha. Alguém fala pra Naty Fischer, eu quero um mic de um feat, ok, na sacada ouvindo pichote, fumando raciste, pandora minha puta exige, eu sou de fi. A primeira punch do cara. Ai, caralho, brinca demais. Não vou explicar a punch não, volta e escuta, foda-se. Fica só, não me localize, não só as vezes, quase 50 mil pulmões a meses, a meses. Salve, coisa com pipi, como chineses, é a tese. Tanta macoa na mente, me deixa lesa, minhas frases vão ficar pra sempre, eu morro uma lenda, é verdade. Não rimo sem picos, meu feat à venda, tô achando uma ex-fazenda, gostosa da tarde ainda. Espero que entenda, namoro eu não pretendo, no segundo disco de platina, bailarina minha puta patina, boda grande minha bebê latina, surpresa, sublime, sucesso sublime, sucesso sublime, sucesso sublime. Surpresa, sublime, sucesso 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 sublime. Alguém fala pra Nati, Fischer, eu quero um mic de um feat, yeah. Na sacada ouvi no pichote, fuma no rachiche, pandora minha puta exige, não sou de fi, caçó, não me localize, não só as vezes, quase 50 mil pulmões a meses. No Rio de Runner, m'appelle Inso, Enzo, Chegan, Paris, Stanis, Jougman, Streamy, Wadi, J'crache sur les haneux qui font crarrer, je vis sur les fils de qui m'ont trahi, J'suis un peu trop mélancolique, j'crois, qu'il me faut 2 ou 3, j'crois, qu'il me faut 2 ou 3, j'crois, qu'il me faut 2 ou 3, J'habille flexing, loue une galerie, death, pendant que tes gars se nois tous dans des dents, Comme Lil Baby, je veux les 4, je peux blen, j'ai trop les pattes, mais j'peux pas finir, death, Na, tu viens, les petits se piquent comme des guêpes, na, faut pas, on te met sur le tec, Na, faut pas, on te met sur le tec, j'ai pas le temps des embruliques au site internet, Alguém fala pra na te fiche, oh, Rio, quer mach comfite, yo, yo, Beber à la cité, avec les prerons, plus que du shit, yo, on débite, on se fait du bif, Chouette que le bonheur a tous les membres de ma clique, les membres de ma danine, on est que tout, Dito et neuro, rageux, que soupleu, on arrive. Soucette, soublimi, soupré, soublimi, soucette, soublimi, soupré, soucette, soublimi, Soucette, soublimi, soupré, soucette, soublimi, soucette, soublimi, soucette, soublimi. Peraí, mano. Podia, tagarelo. Aí, rapaziada, pega o abisão do Certo. Maneri, tá? Te falo. Aí, maneri, ser neurônio. Ah, papo reto, Rio de Janeiro, ele amassou. Tanto no flow quanto no verso. Marolou, pô. Tá ligado? Jogou tranquilo, foi só mandando o verso. Ah, os pais têm que pedir freestyle. Ficou muito bom. Ah, eu te falo. Esse Enzo aí, parceiro. Ó, primeiro o Enzo que eu vejo, que é negão, mas também é da gringa. Aí, os Enzo aqui do Brasil. Ousso. Aí, fica um monte de Enzo querendo me cancelar. Ô, vá. Fica com a marca do porteiro, que a entrega não chegou, cara. Ah, perco o baú. Tu vai dar um rolê no Alphaville. Chato do caralho. Maneiro, pô. Mano, tira uma onda, mano. Não entende nada do que ele falou, entendeu? Ah, cês tá ligado, né, parceiro? É, esse bagulho aí de oligrota. É, eu tô por fora, parceiro. Nego vem bilingue e... Só sei falar... Eu também sou bilingue, mas é português e gíria, entendeu? É, é o que eu tô sabendo. Você imagina que português ainda. Eu te falo, parceiro. Então, eu não entendi nada do que ele falou. Pode ter falado mal de nós, eu não tô sabendo. Mas tu que entendeu aí, fala aí pra nós, se ele falou mal de nós. Se tu falou, maneiro a letra dele. Se ele falou mal de nós, nós vai cobrar esse mano aí. Mal flowzão, mas não entendi nada da letra. Ô, clipe é maneiro? Tá ligado? A gente pode ser o Tega fumando um... Dando um rolê com os pitibunildo. Entendeu? Porra, o amigo lá. Que ele não tá na mina lá do Raperãs. Que maneiro esse som? Som da hora, clipe da hora. Caralho, marolaram. Que papo. Pra que eu vou não brincar muito. Rapaziada, vejam só o mesmo que vocês acharam. Que eu fico misturado pra Deus nas crenças. Comentar pra nós gravar aquele react, tá ligado? Que é enorme o bagulho. Tê.